Negão da Arizona E Luiz da VG Pega a visão Eu fui e você ficou Culpa da diferença dos motor Meu combustível é a sua inveja Que me motive mais longe que eu tô Eu fui e você ficou Culpa da diferença dos motor Meu combustível é a sua inveja Que me motive mais longe que eu tô Sonhar, oi quem é que não sonha Gostar, tem mais que lasanha Deitado, olhando as ondas Lembrei maremoto, perfeita façanha E assim, meu foco é no futuro Mostrar a VG para o mundo A batalha é travada no palco Preliminares é dentro do estudo Base de tudo se torna ideais Com meus amigos e pelos meus pais Conquistando redes sociais Talento raro agradece e vai E vai, e meus caras de progresso Habilidoso vai driblar o resto Porque resto ninguém precisa E as coisas boas sem ou multiplica Eu fui e você ficou Culpa da diferença dos motor Meu combustível é a sua inveja Que me motive mais longe que eu tô E eu fui e você ficou Culpa da diferença dos motor Meu combustível é a sua inveja Que me motive mais longe que eu tô Se pá, vão até criticar Falar que eu não vou estourar Mas depois de ouvir o barulho Pou, pou, vão desacreditar E ficar oi falando e falando Enquanto vou compondo e orando O mundo é grande mas fica pequeno Se comparado comigo cantando E vamos esquecer o que não presta Já deixei isso me afetar demais Porque criticas é igual boné Quando me canso eu deixo pra trás E mais, eu quero ostentar Dá pra família um belo e simular Apenas quero ser alguém na vida É desse jeito, é nós que tá E eu fui e você ficou Culpa da diferença dos motor Meu combustível é a sua inveja Que me motive mais longe que eu tô E que eu fui e você ficou Culpa da diferença dos motor Meu combustível é a sua inveja E me motive mais longe que eu tô dangers que eu tô Eu vou você marqueta Ele acceptance ину Atra Danke Trag 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 Legenda Adriana Zanotto